O líder religioso, Antônio Conselheiro, foi morto durante as batalhas de 22 de setembro de 1897. O líder religioso, Antônio Conselheiro, foi morto durante as batalhas de 22 de setembro de 1897. Hoje nós estamos aqui na estrada, seguindo o destino a Canudos. Canudos, para quem não sabe, é uma cidade no estado da Bahia. É o cenário onde ocorreu a Guerra de Canudos. Cara, hoje o vídeo está muito top. Fica ligadinho até o final do vídeo. Espero mostrar muita coisa legal, muita coisa interessante para vocês. Eu acho que eu vou ter que entrar aqui nessa rua aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa placa. Parque Estadual, isso mesmo. Já vai deixando aquele like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Eu me chamo Célio, esse é o canal Zuntrone. Eu acho que estamos chegando aqui. Deve ser ali na frente, o Parque Estadual. Vou mostrar muita coisa legal para vocês. Vamos fazer um voo aqui. Um lugar top, muito top mesmo. Vamos chegando aqui, próximo. Acredito que deve ser aqui mesmo. Já podemos ver ali, Parque Estadual de Canudos. 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 Aqui pessoal, podemos ver, este é um cenário onde só restaram lembranças. Pessoas que sofreram, lutaram contra o governo e o exército durante a Guerra de Canudos. Cada imagem, cada personagem deixou a sua história nesse lugar. Um sertão muito sofrido, uma guerra muito sangrenta. E hoje só restaram as lembranças. Podemos ver pessoas batalhadoras que lutavam pelos seus ideais. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.